Eu sou o entertainment Eu sou rico de coração Pobre de alma Sou rico E rico de coração Jesus Hoje eu vou mostrar minha realidade, mamã Não vamos viver de novela, mamã Embora rico eu sou pobre Tenho dinheiro eu sou nobre Pois eu pago o que quiser Se for para subir no taxi de bicicleta vai subir Se for para cozinhar bebe vai ter que cozinhar E se for para sentar bebe na esteira vai ter que sentar E se for para nos ficar Saiba que eu sou Pobre no rico Pobre no rico Pobre no rico Rico de coração E se for para nos ficar Saiba que eu sou Pobre no rico Música Pobre no rico 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 Obrigado.